E aí galera, e assim, vai! Flo, oh oh, oh oh, oh oh, oh 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 Flo, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh 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 Flor, pra onde foi você flor, com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? É, eu não achei outra flor, com a beleza e a dor, que você tem pra mim? Deus fez a terra e o céu, fez você e seu mel, e me fez só pra te amar Ah, eu sou seu colivir, te esperando aqui, vou pra sair do chão, aê, vai, vai Meu coração é regador de flor, te regando amor, você vai me amar Ah, meu coração é regador de amor, te regando flor, você vai me amar, você vai me amar Ah, meu coração é regador de flor, te regando amor, você vai me amar Ah, meu coração é regador de amor, te regando flor, você vai me amar Flor, pra onde foi você flor, com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu, eu não achei outra flor, com a beleza e a dor, que você tem pra mim? Deus fez a terra e o céu, fez você e seu mel, e me fez só pra te amar Ah, eu sou seu colivir, te esperando aqui, e a galera sai do chão, aê, vai, vai! Ah, meu coração é regador de amor, te regando flor, você vai me amar Ah, meu coração é regador de amor, te regando flor, você vai me amar